E como vocês sabem, o Espaço VIP é apaixonado pelas artes plásticas, gente. Olha, com muito carinho eu recebo o artista abstracionista Alexandre Reis para falar um pouquinho sobre essa corrente artística, Alexandre, que hoje encanta as grandes galerias, principalmente aqui do nosso estado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mariana, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, o abstracionismo é uma corrente que vem aí já de algum tempo, né? E, particularmente, é algo que me fascina desde muito cedo, né? Na verdade, desde que eu me entendo por gente que eu gosto da abstração, principalmente da abstração geométrica. No meu trabalho, eu uso e abuso de formas e cores. Se você prestar atenção, tudo, 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 tudo no mundo, na criação, digamos assim, é formado por formas e cores. Quando a gente aprende a desenhar, por exemplo, o que a gente aprende primeiro? Círculo, quadrado, triângulo. É a base de tudo. A abstração de uma forma geral, ela é formada desses três elementos, né? Na verdade, quando você está criando uma obra abstrata, uma obra abstrata geométrica, você está falando do mundo, né? O artista, ele se expressa porque ele retrata naquilo ali aquilo que ele vê do mundo, que são formas e cores. Alexandre, o momento que as artes entraram na tua vida, né? Eu sei que teve uma viagem que você fez para a França, não sei se é porque a Europa ali é o berço, né? Das artes plásticas, tem toda uma história, é um berço muito forte. Foi a partir dessa viagem que estartou essa vontade, essa vocação? Foi, Mariana, sim. Eu, na verdade, sempre gostei de arte, né? Como eu falei. Sempre, sempre, sempre eu nasci gostando de arte. Porém, eu nunca achei que a arte me levaria para algum lugar, profissionalmente falando, né? E aí eu caí de paraquedas na França. Foi uma oportunidade que surgiu em 2012, na verdade, né? E lá eu pude ter, né? Assim, tempo e contato com aquilo que estava dentro, estava escondido lá, que na infância era bem vivo, aquele menininho no chão, desenhando, rabiscando, né? Coisa bem comum, assim, de criança, mas que ficou para trás porque a criança não acreditou, quando chegou na adolescência, que aquilo ali levaria para algum lugar. Abracei essa experiência lá, né? Uma experiência de fé, eu posso dizer assim. Eu já voltei para o Brasil em 2014 como um artista profissional, né? E hoje a gente está batendo um papo super descontraído. É uma galeria, gente, de arte digitalizada. Na sua visão, esse processo, esse trabalho torna mais acessível? Sim, eu posso dizer que esse processo de digitalização... O alcance das pessoas, né? Tem gente que ainda acha que a arte, ela é um pouco longe, né? É caro, né? O que você, como artista, hoje visualiza, deslumbra em relação à arte digitalizada? Ainda existe essa visão de que a arte é um negócio longe, distante, não acessível, né? Mas graças a esse processo de digitalização, essa modernização, eu posso dizer assim, do processo, A arte pôde entrar de uma forma mais fácil nas casas, nas residências, né? Eu agradeço muito a esse processo, porque, enfim, eu hoje eu sou artista, também, né? Eu posso dar graças a esse processo. Muito obrigada, Alexandre. Parabéns. Eu queria, antes de você ir embora, você falar dessas duas obras que a gente está acompanhando aqui, Pertinho, no nosso cenário. São dois filhos, né? Dessas inspirações, né? Uma série que surgiu em 2015, né? Ou seja, logo depois que eu retornei. E esses dois filhos que estão aqui são frutos, né? Dessa vivência, dessas curvas, né? Que se misturam, que se mesclam e com as cores que a gente traz do cotidiano. Alexandre, que bacana. Parabéns pelo trabalho. Muito bom te conhecer, conhecer de perto aí tuas obras, tá certo? Muito sucesso. Viva as artes plásticas. E você que está em casa, gente, eu vou sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. E você que está em casa, gente, eu vou sim para um rápido intervalo,